Música Oi, eu sou a Raquel, você está no canal Peregrina Brasileira na Europa Eu estou fazendo os caminhos Santiago de Compostela, iniciei na Alemanha, fiz Luxemburgo Agora estou no Nordeste da França, em direção a Espanha, Santiago de Compostela Gente, hoje o vídeo está muito bacana Eu iniciei em Valcourieuse e o meu destino final é na terra natal da Joana d'Arc Tem muita história hoje no vídeo e o clima estava lindo, tem ótimas imagens Gente, está muito bom, espero que vocês gostem E é com a Joana d'Arc que eu começo o meu dia hoje, acompanhada da lua Vamos lá, gente Eu saí do vilarejo de Cheyenne e agora estou indo para Sipvigny, vou colocar o nome para vocês Ó, o caminho agora é numa estrada mesmo, onde está passando carro de vez em quando Mas ainda é bem tranquila Saí de lá O dia está maravilhoso Eu tenho tido sorte quando eu caminho de ter esse tempo maravilhoso Olha que lindo, gente A lua ainda A lua está linda Olha só que visão A lua está linda A lua está linda A lua está linda Caminhei quatro quilômetros na estrada E uma estrada super calma Deu para cantar louvores Até cantei nessa longa estrada da vida Isso eu não filmo para vocês Agora eu saí dos caminhos de Santiago Eu vou pegar um paralelo aqui Que eles vão se encontrar depois Ali está o vilarejo O próximo vilarejo E eu vi que tem umas vacas ali Eu quero dar uma olhadinha nelas Ah, vocês me conhecem? Como assim? Onde você estava em torno? Ah, não acredito Elas estavam aqui? Sim, sim O Deus estava aqui E falaram de você Que bom Estamos todas torcendo por você Para que você consiga Alcançar os seus objetivos E chegar a Santiago Ai, gente, que legal E aí, será que eu consigo hoje Trinta quilômetros? Mas é claro que você vai conseguir Estamos todas torcendo por você Ai, obrigada Vai com tudo, mulher Estão torcendo por mim? Que legal Sim, estamos torcendo por você Ai, agora eu vou ter mais feliz Para a minha caminhada Seja sempre feliz Na tua caminhada Legal Bom, gente Eu vou continuar o meu caminho Aproveitem o dia O dia está lindo, né? Logo começa o inverno Mas tem que ficar dentro do roxo Aproveitem ainda Bom apetite Obrigada Mas vai Continua a tua caminhada Se não vai ficar muito tarde Tchau Tchau, peregrina brasileira Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que bacana, não, que decoração, né? Dico A maioria desses lugares que eu passo É um silêncio Porque A maioria das casas já Estão vazias, sabe? Dá pra ver assim Que não mora ninguém É um problema mesmo da Europa Que nos vilarejos Eles estão se Os adolescentes, os mais novos Eles estão saindo Dos vilarejos, estão indo tudo morar pra cidade Só tá ficando as pessoas Mais velhas Isso é muito triste Tá se acabando tudo, né? Fico impressionada com essas roseiras Olha só Quantos anos tem Essas roseiras aqui São lindas, né? Olha, gente Imagina a época mesmo Que Que esses aqui são Lugares que eles colocavam os animais Tudo Imagina a vida que era esse lugar, né? Com cada casa ocupada Famílias Crianças Tudo acontecendo aqui Escolas Hoje em dia as escolas Já são Nem são Olha só Nossa, esse é super antigo Uau É muito antigo O meu próximo destino agora é Thailand Court Eu Não é muito longe daqui E a estrada Super bem sinalizada E Asfaltada E ainda no interior, gente Olha que bacana Lugar lindo Minha gente Lembra que eu falei do asfalto Andei Dez metros E entrei já no meio do mato E olha o que eu tenho aqui pela frente E o meu calçado é bem baixinho Eu vou Ai, torçam por mim Pra mim não Me esbofetear Aqui na lama Meu Deus Ai, eu sou muito pata pra isso Nossa, deu melhor do que Encomenda Ui, ui, ui Deu boa, deu boa Mas é assim, ó Tá um orvalhozinho ainda na grama E Mais nada Tão ruim assim Um silêncio Um silêncio Cheiro de Mato molhado É muito bom Não, gente Olha cada vaca linda Olha isso Que bichão Não é linda? Agora eu vou ter A oportunidade de usar o presente Que eu ganhei da Julia do Roger Olha Minha caneca E ela tem uma maneira de De me pendurar na 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 bolsa Que legal Será que tem água aqui? Ah, não tem Não tem Eu tava doida pra tomar uma água Na minha caneca Pena Me enganaram Legal, gente Uma fonte desse tamanho Uma torneira linda Dessa Não tem água Gente, olha que lugar lindo Agora eu tô deixando Esse vilarejo Agora Em direção Vou falar pra vocês Daqui a pouco Qual a direção, tá? Mas olha só Que cuidado, linda Que capricho Muito lindo Aqui 1850 Esse rancho Eu estou caminhando já há quatro horas Estava caminhando sempre por essa estrada Agora depois daquele vilarejo E Estou caminhando já há 14 quilômetros E quase que eu passo reto Mas aí eu dei uma olhadinha pro lado E ó Por aqui mesmo Agora eu saio da estrada Pelo jeito Eu pego floresta Gente, mas eu Olha só Não sei se vocês conhecem Isso aqui é tudo revirado de porco do mato E durante o caminho E durante o caminho Eu vi muito, 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 muito Não é tão gostoso Entrar no mato hoje Ó Eu espero não encontrar Esses bichos hoje Porque Eu vi muito Muito, muito, muito Tomara que durante o dia Eles não apareçam Mas me deu um medinho Eu acredito que não seja muito tempo aqui Logo eu estou chegando Na outra cidadezinha Torçam por mim Se eu encontrar porco do mato Que eu seja bem rápida E subo numa árvore Que eu não sei como E aí Se inscreva no canal Eu caminhei já 17,5 km Eu passei agora para a cidadezinha de Gozan Court E o próximo lugar é Groots E a cidade vizinha é Dom Remy La Pucelle Que é a cidade onde nasceu a Joana Tark Estão servidos? Estou com fome, não vou aguentar esperar Comendo no caminho mesmo, gente Tangerina e morango Morango amassado, mas está gostoso Morango amassado, mas está gostoso Antes a gente tentou vir aqui no museu Que é a casa onde a Joana Tark nasceu Agora abriu Que era o horário de almoço Agora são duas horas de abril A gente vai dar uma olhadinha lá dentro Não sei se pode filmar, tá, gente? Gente, aqui Aqui é a casa onde a Joana Tark nasceu Vamos dar uma olhadinha Gente, a gente entrou ali Vocês viram tudo a casa Como é dentro Fato é Eu escutei agora o áudio de explicação Essa casa foi Essa casa foi diversas vezes Reformada e mexida Então, o que é da época mesmo de Joana Tark É a porta ali, o brasão Que é da idade Que tinha a casa aqui realmente Essas pedras expostas Porque essas pedras expostas Era porque tinha uma construção aqui, ó Então, ela continuava essa construção Se vocês olharem no chão Dá pra ver ainda Essa parte aqui Era de construção E isso foi demolida Conforme foram Depende de quem era o comprador Do lugar Mudava Então Só pra vocês entenderem Dentro também foi tudo modificada Mas O fato é que Aqui ela viveu E aqui ela nasceu E ali ela foi batizada Então Pra compreensão de todos E ali ela foi abençoe E ali ela foi Essa porta aqui é do... pertencia à casa dela é o resto, os restos de uma porta mostrar para vocês como que ela estava Ainda é da época de Joana da porta Gente, ali diz que pelos vestimentas dela e da família dela eles eram agricultores bem sucedidos financeiramente não eram assim muito pobres tinham uma vida muito boa Tanto é que no filme Joana Dark, ela é sempre agradecida ela viveu super bem só foi mais por causa da guerra que tudo mudou E essa era a armadura dos soldados do século XV Cara, é para a guerra só com uma espadinha gente, aqui é a igrejinha onde a Joana Dark ela congregava e ela foi batizada aqui vamos entrar lá vamos entrar lá não é a igreja de Jesus não é a igreja de Jesus é a igreja de Jandá não, é a igreja não é a igreja de Deus Foi aqui que a Joana d'Arc foi batizada. Nossa. Capela Zangos de Jean Baptiste. Nessa daqui, gente, nessa pedra aqui. Ali dentro, lógico, tem a água, né? A água de batismo. A água de batismo. A água de batismo. Amém. 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 A mesma pedra onde tem a água benta, onde os católicos eles se benzem, também é da época, também é da época, uau. Olha só, quantos anos essa pedra, gente do céu. É isso. É isso. É isso.